Boa noite, sou Milena Brides, estou acompanhada de Ronaldo Souza, e hoje estamos aqui para dar andamento à rodada de entrevistas com as candidatas e o candidato à Prefeitura de Morro do Chapéu. Durante essa semana vamos estar entrevistando eles e esclarecendo seus projetos, apresentando seus projetos à população da nossa cidade. Boa noite, boa noite professora Sheila, candidata à Prefeitura da cidade de Morro do Chapéu, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui na TV Chapada para nós falarmos sobre os seus projetos, suas propostas para alavancar o Morro do Chapéu. Seja muito bem-vinda mais uma vez e eu gostaria que, embora seja bastante conhecida, eu gostaria de pedir que a candidata se apresentasse, disse essa por Morro do Chapéu, quem é Sheila?